O vídeo de hoje é sobre a saúde da próstata, um assunto importantíssimo. Saiba que é o segundo câncer com maior causa de morte nos homens. Nós temos uma campanha aqui no Brasil que ocorre em novembro para conscientizar e alertar os homens a cuidar da saúde da sua próstata. Meu nome é Paula Guimarães, sou terapeuta oriental formada no Japão pelo Okido International Institute. E hoje, nosso assunto é muito importante. Você, terapeuta, está tratando alguém com uma próstata aumentada? Ou você mesmo já sentiu algum dos sintomas que ela pode causar? Você ou seu paciente sente, por exemplo, dificuldade para urinar, demora muito para iniciar o jato da urina ou sai um jato e para, acorda várias vezes à noite para urinar, então pode ser que a sua próstata esteja aumentada. A próstata aumentada é uma condição muito comum. 80% dos homens em torno dos 80 anos possuem a próstata aumentada. Mas a questão é se isso está apresentando sintoma ou se você está com essa condição muito cedo na sua vida, com 50 anos, 60. Quando ela aumenta, ela pressiona a uretra. O que ocorre, em geral, é uma dificuldade de urinar. E também a bexiga precisa fazer mais esforço. Por isso, causa essa vontade de ir mais vezes ao banheiro, especialmente à noite. A medicina nos diz que não existe ainda uma causa certa do que gera esse aumento, que pode ser uma alteração genética, uma alteração hormonal durante a vida. Algumas coisas podem ajudar. E isso é o que eu vou te passar aqui. Vamos falar de prevenção e tratamento. Pontos das terapias orientais e alimentos também. Então, você, homem, a prevenção é o primeiro passo. Você terá que ir ao médico fazer o exame. Enfrente esse exame. Não fique enfurrando isso para depois. Se houver algum tumor benigno ou maligno, o quanto antes for descoberto, as chances de cura é absurdamente maior em relação a descobrir isso quando já está num estado avançado. Quanto antes você sabe o que tem, será melhor para você. Você irá tratar e é possível curar. A saúde do corpo tem uma relação com o conhecimento, com o saber o que está se passando com a gente. E tem tratamento, tem saída. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, cuide da sua saúde em geral. Movimente-se, não seja sedentário. Todo ser humano precisa se movimentar. Se você não gosta de academia, não tem problema. Vá caminhar. Um trecho que você vai até o seu trabalho, caminhe uma parte. Não fique muito tempo sentado, sem se levantar. Coloque um alarme no seu celular. A cada uma hora, você se levanta, movimenta o seu corpo, caminhe um pouco onde você trabalha. Se você está com sobrepeso, a barriga expandida, ou mesmo obeso, isso é bem prejudicial para a próstata. Então, vamos falar de alimentos para prevenção e tratamentos. Diminuir alguns alimentos que irritam a bexiga pode te ajudar a ter menos desconforto. Quais são esses alimentos? Cafeína, excesso de álcool, comidas apimentadas. Gente, cigarro é cancerígeno. Você já sabe disso, né? Então, nem vou falar de cigarro. E você sabe também que os embutidos foram considerados recentemente cancerígenos pela OMS. Hoje, a gente chama de carnes processadas. É a mortadela, é o salame, é a linguiça, o presunto. Tudo isso. Não é uma boa notícia para os homens, porque, em geral, os homens comem mais embutido que as mulheres. E sabe que um alimento que é excelente para a próstata? O tomate. Que tem licopeno. E o tomate é anticancerígeno. Pode ser fresco, mas pode ser cozido. Cozido é até melhor. Molho de tomate. Mas, gente, se você vai comprar o molho de tomate pronto no supermercado, tem que olhar o rótulo. Aqueles molhos que tem lá mais de 20 ingredientes, que são aqueles nomes que a gente não sabe o que é, são corantes, aromatizantes químicos que não fazem bem. Então, faça um molho de tomate em casa ou compre um molho de tomate melhor, com poucos ingredientes ali no rótulo. Agora, vamos aos pontos das terapias orientais. Então, gente, eu vou ensinar para vocês o ponto do finger yoga, que é um método de pontos para tratar o corpo todo nas mãos. A gente traça uma linha aqui que é a linha do pulso e acima dessa linha você faz um círculo. Ó. Esse círculo está relacionado à próstata. Então, essa é a parte que a gente vai tratar. Como que a gente vai tratar? Pressiona pelo menos umas 30 vezes com a polpa do dedo, a digital do dedo. Então, pressiona e solta. solta, pressiona e solta. Pressiona e solta. Como esse ponto é muito fácil de fazer, a localização dele dá para fazer em qualquer lugar que você estiver. Pode fazer três vezes por dia. Você faz no tratamento no seu cliente e ensina ele a fazer em casa. Três vezes ao dia. Cada vez que ele fizer, ele vai fazer 30 pressões em cada mão. A pressão dura três tempos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Dessa forma. É bem fácil, bem prático e bem rápido. Então, agora faça em você mesmo, Lucas. Isso. Assim, gente. Então, você trata e ensina a pessoa a tratar. Então, se você gostou desse vídeo, você deixa seu like aqui, aperta o ponto do like aqui embaixo. Encaminha esse vídeo para a sua família, para seu pai, seu avô, para todo mundo da sua família. Pode ser preventivo e também tratamento. Muito obrigada pela sua atenção e pratique. Nos vemos no próximo vídeo. e aí e aí e aí Obrigado.